Fala meu povo, olha só um acidente foi registrado nas primeiras horas de hoje na BR-230 sentido Baía João Pessoa. Presta atenção, esse carro aí, o motorista acabou perdendo o controle e bateu na barreira ali de proteção, né? O guarde-reio, o chamado guarde-reio. O motorista, ele teve apenas ferimentos leves, graças a Deus. Quem traz detalhes desse acidente a ele, o Carlos Daniel, na tela do povo. Pela imagem você toma justamente esse susto aí, uma pancada forte na mureta de contenção da BR. Mas o motorista, graças a Deus, está bem aqui, sofreu apenas alguns ferimentos no braço, no olho. Mas está tudo bem, meu amigo. Como é que tudo aconteceu? Eu vinha de casa para o trabalho, né? Que eu faço entrega da Xopi. Eu faço, eu sempre busco material às três e meia da manhã, quatro horas. Esse é o meu percurso, né? Já conhece a rota normalmente, né? Já conhece a rota normalmente. E aí, eu vim aqui e do nada a minha vista, só vi só a pancada, só escutei só a pancada. E o susto, né? O airbag pegou no meu rosto, ficou... ainda estava um pouco inchado ainda. Pegou um dia na minha mão ainda. E foi isso e... Estava escuro ainda quando... Estava tudo escuro. Não tinha... aqui não tem sinalização de... Não tem luz, não tem iluminação, não tem nada. Estava tudo escuro. Você acredita que pode ter cochilado? Pode ter sido, pode ter sido. Um cochilo, ou a pressão caiu, baixou, não sei. Cara, que vinha sozinho, né? Vinha, vinha sozinho. Mas graças a Deus, eu... Os carros têm seguro? Tem, tem seguro. Agora, só o prejuízo, entre aspas, financeiro ali. Trabalhar mais um pouquinho? Trabalhar mais um pouquinho, sim. Obrigado, viu? Saúde para você. O Luciano também já ligou aqui para o pai dele. O carro, João, ele ficou atravessado em um dos sentidos, né? Uma das faixas, na faixa da direita, aqui da BR-101. O pai do Luciano está aqui. Quando viu a imagem também, meu amigo, viu o carro do filho nessa situação, tomou um susto. Mas ele está bem, né? Está bem, graças a Deus, né? Ele ligou para mim, aí eu vim quatro horas da manhã. Eu vim para cá. Mas está tudo bem, né? Coisa bem material, né? É. Trabalha um pouquinho mais? É. Mas está bom. Você percebe aqui nesse detalhe, João, que o Luciano acabou batendo aqui violentamente nessa contenção aqui, nessa barreira que fica na BR. E aí a frente do carro ficou bastante destruída. Agora, um detalhe também aqui, a pancada que ele sofreu, né? O airbag do carro foi acionado, evitando ali que o machucasse mais violentamente. Por isso que ele sofreu esse ferimento no rosto, ali próximo do olho, mas também no braço. Ainda bem, ainda bem que foram só ferimentos leves, graças a Deus, que foram só danos materiais. Você viu que ele perdeu o controle, ele perdeu o controle e já entrou de frente aqui, destruindo o guarda-reio e também destruindo ali a parte da frente direita aqui do carro. Foi um estrago muito grande, antes isso do que ter se machucado com gravidade. Você vê que a pancada foi tão forte que até o airbag ele foi acionado na hora do impacto, na hora da batida. Como eu disse, graças a Deus que foram só danos materiais.